Disse o TRP e FK ué DJ Merep é DJ Nando Pro Olha tamo a chegar FK ué Pisaste game composto porque tenho um rolado assim, man Mostrei o lado betinho, fiz sentir o rap E eu só do dedo, vou fazer sentir o lado tudurista Volleyband, ela só conflou de FK Rap faltador e da gangue no escapa Quinta canta muito o que dizer sem capa Não é de parar enquanto não meteram o nome da minha banda no mapa Em 2008 nós começamos com balinha No coro sonava, pegava no beat e já dropava Capa verde o bong não faltava Olha tamo a chegar Zeta Noja Tamo a chegar Zibuna Tamo a chegar O Zekaba Tamo a chegar O Paisete Tamo a chegar O Giovanni Tamo a chegar O Manelso Tamo a chegar Tamo a chegar Olha Tamo a chegar Rappers agora estão muito atrati que me chamam do mano pra não comprar feat Eu sou mais velho, respeitem caralho Eu tô da mané barro mas ela me insiste Abolir a disputa, vejo o meu currículo É muito tempo, abonagem por século Deixar um game nos dados patéticos Tamo a chegar pra você sou explícito A levar weapon no coro, let's get A passar de tempo que estamos na pire Baixando das casas pra deixar stick Rapes maluco estão a pedir beat Abiluando e não vai perdoar Se pular mesmo é que vai me contar Estou a correr nunca vamos apanhar Mesmo com lupa tamo a procurar Puto tamo ao excesso de frescura A Dene grávida tamo da gula Numa delinha pequena sou agulha Futura é bang e nós tamo em gire Puto é puto e nós tamo a dente Deixa a pegada comecem assim que Deixa a pegada comecem... A bomba linha no coro solava Pegava no beat e já dropava Rapapé do bong não faltava Olha tamo a chegar O banana Tamo a chegar O baúca O baúca Tamo a chegar Tamo a chegar Tamo a chegar Olha tamo a chegar Olha tamo chegando vai se comparar O Flota em Corona passou a te matar Dica de bota gostamos já da Patrício no Maia faz a processa Sempre pego a visão rala Por ver se vem no confunha Mas tropa vamos te aquecer Quando o mundo distorce o rebento Pedrazas da cara como negoteço Pausa Um minuto de silencio Depois dessa pau a erra entrou no gesso Não me pica não sou topo nego Não vim da barreira porque eu to batendo Tipo de veta que manda no gueto Fake da conto com o nosso andamento Olha tamo a chegar sem que soa tormento Essa foi para recorrer os negros Em 2008 nós começamos a tomar linha No coro solava pegava no beat e já dropava Era pra ver do bong não faltava Olha tamo a chegar Filamon O Banana O Bipipi Tamo a chegar O Vardotto O Baúca O Macedojo O Pai Boi Tamo a chegar 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 Olha tamo a chegar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto